Olá, boa tarde. Imagine a seguinte situação. Um casal compra um imóvel usando o fundo de garantia, aí eles se separam. Na hora da divisão dos bens, o FGTS deve entrar na partilha. Um caso assim será julgado no Superior Tribunal de Justiça. A questão divide especialistas do país, inclusive os magistrados em Brasília. E também a população. Na separação de um casal, o FGTS também seria dividido. O que você acha disso? Eu acho justo. Por quê? Porque quando você casa, você casa em comunhão de bens, você casa para ter uma família. Você não casa para separar. Então, na separação, acho que os dois, o direito à divisão é um direito dos dois, tanto da mulher quanto do homem. Se vocês se separassem, você acha que seria justo metade do seu FGTS ir para ele? Não. Por quê? Porque quem está trabalhando sou eu. Seria a favor, sim. Eu acho que, na verdade, o casal constrói o patrimônio junto, quando estão casados. E nada mais justo do que tudo que o casal, um dos dois ganhar, os dois têm que participar do bônus, não só do ônus. Tudo bem que dentro de um casamento se divide tudo, mas o FGTS, não. É do meu trabalho. É uma economia que eu faço para mim durante o período que eu estou trabalhando, né? Não concordo, não. Eu acredito que isso deva ser, digamos assim, não meio a meio, mas sim um certo percentual para o cônjuge, né? Que participou, direta ou indiretamente, desse processo de trabalho durante todos esses anos, né? Você tem dois, cinco, dez anos separados da sua esposa ou ex-esposa. E, de repente, você sai da empresa e tem que dividir o que você conquistou com o tempo de serviço com uma pessoa que, às vezes, está vivendo já com outra, eu acho um pouco injusto. É justo, né? A gente casou, a gente tem direito ao que ele tem e ele tem direito ao que eu tenho. Eu acho justo. Hoje o mundo, ele está tão democrático que, para mim, isso daí não... é bem bacana. Para falar sobre a partilha de bens em caso de divórcio, recebemos Ivone Zeger, advogada e especialista em direito de família e herança, e o também advogado Nelson Sussumo Chicsima, especializado em direito de família e sucessões. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Obrigada pela presença com a gente. Obrigado. É polêmico, nós vimos aí nas ruas, teve opinião que veio lá de Fortaleza, de Goiás, aqui de São Paulo, e as pessoas ficam divididas nesse assunto. Doutor Ivone, a FGTS deve entrar na partilha? Claro. Realmente é um tema polêmico, os próprios tribunais e agora o Superior Tribunal de Justiça está tentando dirimir esse tipo de dúvidas. Mas o que nós, na nossa área, entendemos é o seguinte, cada caso é um caso. Por quê? O FGTS, originariamente, ele veio para ser uma previdência do trabalhador. Sendo uma previdência do trabalhador, ele, inclusive, só pode ser sacado em alguns momentos específicos, como se ele for mandado embora por justa causa, evidentemente, por falecimento, ou se é uma doença pré-existe, enfim, alguns pouquíssimos casos. Hoje até está sendo revisto isso, né? Para ampliar um pouquinho. Está sendo revisto até para pagamento, muitas vezes, de pensão alimentícia. Está sendo revisto, mas como é uma previdência, eu repito, originariamente ele foi visto e é visto como uma previdência daquele que contribui, então existe um pouquinho de temeridade em haver, talvez, o aspecto da divisão. O que ocorre? Quando há, então, uma separação do casal, eu entendo que se um dos cônjuges ou, numa união estável, um dos companheiros, retirou este valor porque ele pôde tirar e adquiriu, por exemplo, um bem imóvel ou um automóvel ou deixou esse dinheiro numa poupança, evidentemente, já não existe mais o fundo de garantia, ele já foi retirado e já faz parte do bem da família. Diferentemente, se você está numa situação de emprego estável, você tem uma separação e como é que fica este valor? Ele deve ser dividido, como até um dos nossos telespectadores comentou, lá para frente, daqui a 10 anos, é uma situação bastante difícil, mas me parece que os tribunais estão tendo bastante preocupação em saber decidir com parcimônia. Doutor Nelson. Bom, o aspecto é polêmico, realmente, tanto é que está agora a decisão da STJ, mas já havia algumas decisões anteriores, desde 2009, com a ministra Nancy e também acho que o Ciderio Benetti. naquela época decidiram a favor que teria direito sim à partilha desse fundo de garantia, mas são casos específicos, igual a gente trata sempre caso a caso. Aí, realmente, teria que observar que caso que foi, em que situação que foi dada aquela parte de meiação. Agora, a legislação, no próprio Código Civil, o artigo 1659, inciso 6, que é do Código de 2002, para cá, ele inseriu esse artigo, esse inciso, falando que não comunica. Todos os provêncios do trabalho não comunicariam. Então, de forma legal, não comunicariam. Só que tem casos a casos e a justiça serve para isso, realmente, para observar que tem casos que a própria legislação seria injusta para aquele caso. E aí, o juiz aplicaria a própria justiça, como, por exemplo, alguns casos lá do STJ, que foram julgados dessa forma. 30 anos de trabalho, 30 anos de fundo de garantia, 30 anos de casado. Portanto, teria direito a metade. Como é comunhão, é comunhão. Aí, abriria aquela outra situação e outra polêmica, se vai ter direito a proporção. Enquanto tiver lá o fundo de garantia, ele está trabalhando. Será que teria 30 anos de trabalho e 10 anos de casado, teria direito aos 10 anos? Realmente, começa a tomar proporções maiores e, às vezes, ficar temerado à situação. Mas a regra é que não teria direito. Eu sei que é caso a caso. Claro, todo o processo judicial é cheio de detalhes. Mas vamos supor aqui, por exemplo, o FGTS, então, foi utilizado, enquanto marido e mulher eram casados ali, juntos, adquiriram, então, um imóvel e o FGTS de um deles foi utilizado aí. Nesse caso, depois que eles se separam... Então, o que está acontecendo e a decisão, até ontem, a relatoria da ministra Isabel Galotti, é no seguinte sentido, se houve o uso desse FGTS durante o casamento, durante a união estável, então, foi estabelecido, na verdade, uma utilização daquele fundo que deveria servir justamente para esses fatos. Numa eventualidade de você tirar, ser mandado embora, ou uma doença que impossibilite você de continuar trabalhando, nesse caso, você retirou. Vamos lembrar o seguinte, suponhamos que, no casal, um deles retirou o fundo porque precisou, foi mandado embora e usou para o dia a dia da família. E hoje, do jeito que nós estamos, com a crise como está, falta de emprego, desemprego, as impossibilidades, então, você usa esse valor. Enfim, foi utilizado. Como é que ficaria? O que a lei diria? Obviamente, este valor foi utilizado de uma forma correta. Agora, imagina que este mesmo valor foi depositado numa poupança. Exatamente. Ou foi adquirido um bem imóvel. Então, o que nós entendemos, nós juristas, nós entendemos que se a equivalência foi feita a retirada desse fundo de garantia, legalmente falando, e foi transformada num bem, em alguma coisa, eu diria, tangível, ou melhor, um bem imóvel, um investimento, aí sim muda de figura, descaracterizou o próprio FGTS, ele já se transformou. E, dependendo do regime de bens do casal, muito provavelmente, isso deverá ser dividido. É, por causa do regime da comunhão parcial, que os bens adquiridos na constância têm direito à metade. Portanto, se foi adquirido na constância, mesmo com o fundo de garantia, teria direito à metade do patrimônio, seja imóvel, seja automóvel. Agora, conta, às vezes, tem outra polêmica. Se está depositado o fundo de garantia na conta corrente, e não é conjunta, há uma polêmica se vai dividir ou não também o fundo de garantia. Aí, realmente, é caso a caso, o juiz que vai decidir. Aquele advogado que estava pela parte de que não quer que vá dividir o patrimônio, vai estabelecer, da forma legal, o que está no Código Civil. E outros, com algumas jurisprudências que nós temos bastante, que divide também. Então, realmente, essa situação do fundo de garantia, como a própria doutora Ivone disse, que é do trabalhador, cria muita polêmica, se é pessoal ou realmente é familiar. Mas, veja bem, as consequências do fundo de garantia, muitas vezes, você utiliza para comprar um imóvel. Você pode sacar o fundo de garantia. E aí, comunicaria? Então, tem essa controvérsia mesmo. Diferente do dano moral, por exemplo, no trabalho, que o trabalhador teve um dano moral aplicado, esse o dano é dele, não é da pessoa, não é da mulher dele, não é do marido dela. É da pessoa. Aí, esse não que se comunica. Essa é personalíssima. Agora, o fundo de garantia tem uma amplitude maior mesmo. A Márcia Mieco, via Facebook, ela pergunta assim, mas o fundo de garantia é uma conta individual? Ou, na hora do saque, o cônjuge assina também, em caso de comunhão de bens? Como é que funciona isso? Não, está certo. Ela é individual. E ela foi concebida, o FGTS, foi concebido como alguma coisa individual, protetiva, daquele empregado. Mas, corroborando com o doutor Nelson, é uma realidade, você imagina, que está numa conta corrente, onde o titular é só aquele que retirou o fundo de garantia por todos os motivos legais. Como é que faz? Então, divide, está na conta corrente e vai dividir? Qual foi a origem? Então, repetindo, esta seleuma, esta dificuldade em se estabelecer se é um direito já determinado, garantido ou não. Nós sabemos que não há uma garantia. Não há uma garantia de que... Não, o fundo de garantia deve ser dividido porque é um direito de anos. O que diz a nossa lei? A lei brasileira diz o quê? Ela não se manifesta em relação a isso. Não há uma manifestação. É que, na verdade, ela é bem geral, né? O Código Civil, ela fala o seguinte, o provento do trabalho não se comunica na comunhão parcial de bens, no regime da comunhão parcial. Então, o provento do trabalho e o fundo de garantia é um provento do trabalho. Então, não comunicaria. Essa é a regra, que está na legislação. Mas os tribunais vêm fazendo um outro entendimento, então. O STJ, principalmente, tem decisões de forma diferente. Agora, eu aproveitando, interessante, isto não quer dizer que, por exemplo, esses valores todos, fruto do trabalho, muitas vezes as pessoas têm um bônus da empresa porque exerceu, executou tal e tal trabalho, enfim, existem essas características em algumas situações aonde, o que eu quero dizer é o seguinte, em relação ao FGTS nós temos certas dúvidas. Mas em relação à pensão alimentícia, então, muito provavelmente, se esse trabalhador ele retira o fundo de garantia e ele deve uma pensão alimentícia ou vai se fazer alguma coisa em relação à pensão, muito provavelmente pode ser que tenha que ser usado o FGTS. Pode ser, muitas vezes, que até o bônus faça parte da composição de uma pensão alimentícia. Isso só para ilustrar um pouco como não há alguma coisa totalmente definida em relação a certos proventos do trabalhador. Agora, uma decisão agora do Superior Tribunal de Justiça pode vir a se transformar em jurisprudência, então, e ser utilizada como modelo para outros casos parecidos? Sim, como tinha desde 2009. São vários lugares que tem que comunicaria, mas depende caso a caso realmente que aconteceu lá, que foram 30 anos de trabalho, 30 anos de casado. E por que que ela não participaria ou ele não participaria desse patrimônio? Como disse até uma pessoa na entrevista, que é comunhão, é comunhão, se é comunhão teria direito também. E é utilizado para a família. Não estou dizendo se eu sou a favor ou contra, mas a questão realmente é que a lei fala uma coisa e os tribunais têm entendido de forma diferente. E também há, aproveitando, um outro julgamento em que o marido está se separando da mulher e ela retirou o fundo de garantia e comprou um imóvel. Como ela comprou um imóvel, ele está pedindo a metade desse imóvel porque eles estão casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, todas elas, inclusive a mulher, ela está tentando contestar, dizendo não, mas este valor foi fruto do FGTS. E é justamente esses julgamentos que estão sendo colocados aí. É de subrogação, nesse caso a subrogação. É que a maioria tem entendido que se realmente não vai dar subrogação. O que significa isso? A subrogação é uma troca. Ou seja, eu tinha um direito antes e adquiri outro direito na constância do casamento. Então, foi com a mesma origem. Portanto, esse não comunicaria. O Roberto Montanari também via aqui no nosso Facebook e ele pergunta o seguinte, já que a lei não trata de casos específicos sobre esse assunto, qual a expectativa, então, de vocês sobre essa futura decisão do STJ? O que deve ser decidido lá? Não, para a gente, assim, quanto mais decisões diferentes, é importante, porque tudo é caso a caso mesmo. Naquele caso decidiu daquela forma. Então, a gente não pode tomar com parâmetro para todos os outros. Então, às vezes, no nosso caso, que se encaixa, vai tomar parâmetro e vai ser um precedente. É importante. Então, para nós advogados, sempre precedentes são importantes, desde que não seja contra a Constituição Federal, não obstacularize a... O caso que está em julgamento lá tem um imóvel na questão. Na questão, por acaso, esse, um caso que está sendo julgado, tem um imóvel. Evidentemente, a decisão já está sendo mais favorável à partilha desse bem. À partilha. Porque eu, justamente... Porque a regra, né? No regime da comunidade parcial, os bens daqueles que já são constantes, você tem direito à metade. São partilhados. Por conta, agora, vamos lembrar, se você está no regime casado, sob o regime da separação total de bens, ou você tem uma união estável, onde você fez um instrumento e você diz todos os bens vão estar separados, então, nesses casos, não. Aí, não há divisão. Aí, mesmo que você venha dizer, não, mas eu estava num casamento ou numa união e gostaria de ter a metade, se você tem esse regime de bens, aí, evidentemente, não é... Nós vamos deixar esse assunto para o próximo bloco, justamente falar um pouquinho do regime aí de bens, né? O que pode ser feito aí para evitar uma futura confusão. E a gente volta já. Muito bom. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje, conversamos sobre a partilha de bens em caso de separação. Com a gente, os advogados Ivone Zegger e Nelson Sussumo, Chixinho. Continue aqui participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. E na hora do divórcio, tem uma outra questão bastante polêmica. Com quem fica o animal de estimação? O Mandique foi presente de uma sobrinha. Na época, Adriano era casado e o Dash Hound chegou à família com apenas 40 dias. Depois do divórcio, veio a questão. Quem ia ficar com o cachorro? O problema foi parar na justiça. Eu cheguei a oferecer judicialmente todo o patrimônio dela, a ela, que nós havíamos angariado no período do nosso casamento. E ela falou que também desejava ficar com o Mandique. Adriano entrou com o processo junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo para regulamentar a guarda do cachorro. Perdeu em primeira instância. Ele recorreu. E enquanto aguardava a decisão, foi com o Mandique para um hotel fazenda. Porque eu não ia entregar meu filho sobre hipótese alguma, mesmo com risco de arcar com as penalidades legais acerca do caso. E cheguei a fazer uma amizade com o dono do hotel fazenda, que achava muito estranho. Aí ele perguntou para mim se eu tinha algum problema com a justiça. Falei, eu não, mas o cachorro é procurado. O Tribunal de Justiça deu ganho de causa a Adriano. Com muita sensibilidade, percebeu que, para minha ex-esposa, ele era apenas um objeto. E para mim era um filho. E com muita sensibilidade, me deferiu a guarda do Mandique. A ex-esposa ainda recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E mais uma vez, foi mantida a guarda por advogado. O STJ, inclusive, equiparou a guarda do animal à guarda de uma criança. Então, hoje eu sou legalmente pai do Mandique Gianelli. Pois é, outro caso polêmico, que sim, muitas vezes chega à justiça também. E aí, com quem que deve ficar o animal de estimação, hein? Nunca chegou tanto à justiça esse tipo de casos de animais de estimação das pessoas. E realmente não chama a atenção. Não à toa que a gente sabe aí que o número de animais de estimação nos domicílios, nas casas, são... é maior o número do que casais com filhos, não é? Com filhos, é verdade. É verdade. Agora, nós já temos uma decisão muito importante, que foi a da guarda alternada. O que é a guarda alternada? É quando, no caso, o cachorrinho ficará uma semana na casa do pai, do pai, e uma semana na casa da mãe. Desculpa colocar dessa forma, mas é assim que eles mesmo se intitulam. E o juiz, ele permitiu e entendeu, como foi um acordo, que isso seria a guarda alternada. Então, não vamos só confundir com guarda compartilhada, que acontece com uma separação de filhos. Os juízes, eles não gostam, não entendem que uma criança deve ter a guarda alternada, ao contrário, compartilhada. Ela vai sempre ter uma residência, uma residência fixa. E ela, o pai ou a mãe, quem não ficar com a guarda desta criança, no sentido formal da residência, poderá não só visitar a qualquer momento, como ter toda a interferência como pai ou como mãe na vida da criança. Completamente diferente da guarda alternada. Nós temos, claro, alguns casos específicos de guarda alternada de filhos, quando os pais moram numa distância muito grande, então, se eles estipulam num acordo que o mesmo, o filho vai ficar com o pai numa cidade, o mesmo com a mãe, enfim, isto até pode acontecer. Mas, de uma forma geral, para os animais, nós percebemos que isso está sendo feito até para que a justiça possa ser feita e ambos possam ter a convivência com o animal. Doutor Nelson. É, aí temos, quanto à questão do animal, nós temos que ver se ele vai ser considerado como um bem, ou como um ser ciente, aquela questão de que se igualasse como se fosse um filho, uma pessoa, para verificar se também vai ter aqueles deveres de cumprimento de alimentos, também de visitas. E sim, poderia estabelecer esse tipo de guarda alternada, compartilhada, guarda única. Mas, se for um bem, muitas vezes vai ser dado como posse daquele bem, que vai ficar com um ou com o outro. Até é possível conseguir aí visita, mas uma regulamentação de visitas seria mais para a pessoa, né? Como você faz executar isso? Como você vai executar os alimentos, ação de alimentos para o cachorro? Não temos uma legalidade sobre isso ainda. Então, por enquanto, também depende do entendimento de cada juiz. É, tanto eu acho que ele perdeu em primeira instância, ele falou e foi para a segunda, que acabou revertendo. Sim, exatamente. Bom, agora nós, para entender um pouquinho, estamos aqui falando da questão do regime de bens, então vamos aproveitar para falar sobre isso. Olha lá, regime de união. Então, separação parcial de bens, comunhão universal, separação total e a participação final dos arquestos. Vou explicar rapidamente cada um deles. Claro, o que acontece hoje, se você não se manifesta quando você vai se casar, a rigor, a comunhão, o regime que existe, que é viável, é da separação parcial de bens, que seria não separação, mas comunhão parcial de bens. Na verdade, é comunhão parcial de bens. Significa o seguinte, o que você tinha anteriormente ao seu estado civil, permanece com você, são seus bens particulares. A partir de então, todos os bens que forem adquiridos na constância da união, pode ser adquirido só por um, só por outro, ou estar no nome só de um ou do outro, ele vai ser unificado numa separação, num falecimento. Comunhão universal, o nome já diz, por favor. Só ressalvando a questão da comunhão parcial, adquiridos na constância, título oneroso. Se vier através de herança, doação, que é gratuito, aí não tem dinheiro. E é outra coisa. Aí são particulares. Exatamente. Comunhão universal, o próprio nome já diz, todos os bens havidos antes ou depois do casamento, mesmo por herança ou por doação, serão divididos na separação ou no falecimento. Separação total, hoje o novo Código Civil de 2002, ele diz que na separação total, na herança, no falecimento, o cônjuge também é herdeiro, diferentemente do Código anterior. Então, atualmente, numa separação, não, cada um vai ficar com aquilo que já tinha ou aquilo que comprou. No falecimento, não, o cônjuge entra a rigor como herdeiro. E a participação final dos aquestos é uma forma híbrida, muito parecida com a comunhão parcial de bens e não é, infelizmente, muito utilizada no Brasil. A mais utilizada é a parcial de bens. É o regime legal, passa a ser o regime legal. A Shirley Carvalho, ela pergunta assim, será que tudo é realmente partilhável após o casamento? Sim. Se tiver no nome, sim. O problema é que tem pessoas que acabam tentando fraudar o outro, e aí que depois vem aquela situação de investigação para conseguir. Agora, assim, para não existir justamente esse depois, nós colocamos aí o caso da FGTS, dos animais de estimação, tem tantas outras situações polêmicas aí. O que pode ser feito para evitar isso? Algum acordo anterior? O que eu diria é o seguinte, hoje, quando você faz qualquer escolha em relação àqueles outros, aos regimes de bens, você, qualquer coisa diferente da comunhão parcial, você precisa fazer um pacto, chamamos de pacto antinupcial, qualquer outro regime. Na comunhão parcial, não. Mas, atualmente, inclusive, no nosso escritório, o que nós pedimos? Quando você vai fazer um casamento ou até uma união estável e você quer o regime da comunhão parcial de bens, você pode fazer também um pacto antinupcial, decidindo uma série de coisas que vão reger o seu momento. Por exemplo, eu posso colocar ali, doutor Ivone, por exemplo, só dando o exemplo de novo do cachorro que nós mostramos. Vamos, então, conversar antes com quem vai ficar o cachorro que nós compramos junto? Isso pode, então, até na comunhão parcial, que não exige o pacto antinupcial, você pode fazer e você pode determinar, desde que seja legal, desde que não infrige nada nem no código, nem na Constituição, você pode decidir antecipadamente. Na união estável, eu até concordo, né? Na união estável, você pode fazer por contrato público ou particular. Agora, na comunhão parcial de bens, no casamento, é um regime legal, né? E aí, não é possível fazer uma... Se fizer um contrato, é conta e risco dos dois. Porque se for para a justiça, não é auto-aplicável aquilo. Que está sendo contra a legislação. A legislação fala que tem que ter pacto, agora, como é parcial, não precisa e é o que está na lei. Então, as pessoas acordaram em seguir o que está na legislação e não o que está no contrato. Ou melhor dizendo, o doutor Nelson diz que, na verdade, não é obrigatório que se faça. Porém, como existe uma série de aspectos polêmicos e, às vezes, as pessoas, elas querem tratar antecipadamente, antes de qualquer evento. Não falamos de falecimento. No falecimento, já esse tipo de postura já não vai ser mais atendida. Mas, numa separação, quando há a necessidade de se fazer essas colocações, por exemplo, com o animal, não vamos dizer com filhos que aí é mais difícil, porque você tem a promotoria, o promotor público que vai estar atento àquilo que pode ser feito. Então, existem coisas que podem ser definidas. Evidentemente, não se usa, não é comum, mas você pode vir a fazer. E dá para definir isso numa boa, sem esfriar o casamento antes que ele aconteça, doutor Nelson? É, muito difícil. É complicado até para escolher o regime da separação total. Pergunta quem não casou e vai casar hoje. Vamos casar, mas vamos escolher o regime da separação total. Veja a cara do outro, com a expressão do outro. É separação total. Por que separação total? Então, já é difícil. Realmente, nós não temos esses costumes da separação total. Mas, seria o mais importante, se não quer que comunique nada, casaria sobre a separação total, que é por pacto antinupcial. E é uma realidade. Hoje, essa colocação que o doutor Nelson fez está perfeita, porque até quando você opta por um regime diferente, como separar? A gente já está se casando e você já não quer. Como você já está dizendo que não confia em mim agora, né? Não confia em mim, que negócio é esse? Então, existe uma dificuldade, porque não existe aqui no Brasil, as pessoas não têm esse conhecimento. Elas não sabem que podem usar uma série de posturas. Inclusive, quando você faz uma separação de bens, você opta por esse regime, você vai ser obrigada a fazer um pacto antinupcial. Mas lá, você pode dizer, muito bem, os bens serão separados, porém, se houver uma separação, tal bem eu quero destinar a minha esposa, ou tal bem eu vou deixar para o meu marido, se houver separação. Você pode fazer, mas me pergunte se alguém faz isso. Não, falta somente de conhecimento, somente. Até indenizações, né? Nosso tempo acabou, infelizmente hoje voou. Obrigada pelas informações, até uma próxima. Obrigada. Até a próxima, obrigada. E o J.C. Debate fica por aqui, uma ótima tarde para você.